E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Você já parou para pensar no quanto que você é importante para Deus? Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que esses problemas pelos quais você está passando, estas tribulações que te afligem, são passageiras. Neste momento você deve se lembrar do quanto você é amado e escolhido por Deus. Você é um filho muito amado de Deus. Você, minha irmã, é uma filha muito amada de Deus. Não se esqueça disso nunca, jamais. Mas, o bem mais precioso e eterno que podemos ter é Jesus Cristo. E Ele te ama, do jeito que você é. Você é muito importante para Deus. Quando temos Deus, quando temos Jesus no barco de nossas vidas, não há tempestade que nos afunde, não. Não existe água que possa nos afogar, muito menos o fogo que possa nos queimar. Porque Jesus é a nossa proteção. Ele é a nossa saúde. E sempre será a nossa força. Então, nesse momento eu queria te fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer essa pergunta sempre. Em todos os shows, o que você quer pedir para Jesus Cristo? Sei que nós somos bidões mesmo. A gente acorda pedindo as coisas para Deus, não é? A gente pede saúde, pede vida, pede dinheiro. Tudo a gente pede para Deus. Nos esquecendo do mais importante, do mais essencial. Pedir que Ele nos livre de todo o mal. De todas as perseguições, de toda a inveja. De todas as tribulações que assombram e nos deixam infelizes. Então, hoje eu te faço uma pergunta. O que você quer pedir para Jesus Cristo? Peça. Mas peça de coração. Não tenha medo, não. Deus está pronto para te acolher. Ele quer te perdoar. Me perdoar. Ele quer fazer de mim, de você, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres, novos e novas. Jesus Cristo quer renovar a sua vida. Com Ele você será muito mais feliz. Tenha certeza disso. Não sou somente eu, Padre Alessandro, quem está te falando isso não. Mas é Deus que te garante a felicidade. Não se esqueça que felicidade começa com fé. Lembra um dia eu falei isso aqui. Felicidade começa com fé. Com oração. Com desapego. Com abertura. E sobretudo começa a partir do momento em que você decide colocar Jesus Cristo como o centro da sua vida. Pergunte a você mesmo. O que está sendo o centro da sua vida? Os seus bens materiais? Seu carro? Sua casa? Seu dinheiro? As pessoas? Não se esqueça, meu irmão, que nesta vida passageira as coisas podem te decepcionar. As pessoas podem e vão nos decepcionar. Não se assuste com isso, não. Jesus Cristo nunca vai decepcionar você. Ele nunca vai te deixar desamparado. Quando você se sentir sozinho, sozinha, não temas. Jesus Cristo está com você. Seja caminhando ao teu lado ou seja também muitas vezes te carregando no colo. Como nós cantamos muitas vezes, sem Jesus nós não somos nada. Tenha essa certeza. Com Ele você tem tudo. Pode tudo. Pois tudo o que Jesus te oferece é um tudo para a vida toda. Ou seja, é Jesus mesmo quem se dá a nós. É Deus que vem ao nosso encontro e quer nos renovar. Flore a tua cabeça. Feche os teus olhos agora. E deixe Jesus Cristo agir na tua vida nesse momento. Vai orando no silêncio do teu coração e vai pedindo para Jesus Cristo manifestar na tua vida a alegria, o amor, a fé, a caridade, a esperança. No silêncio do teu coração, vai dizendo para Jesus Cristo quais são as suas dificuldades. Quais são os teus sofrimentos. Por que você está passando por esta situação? Por que você está passando por esta tribulação, por esta dificuldade? Diga para Jesus Cristo, Senhor me ajuda. Bate um papo legal assim com Jesus Cristo. Sem crise. Sem se preocupar com as suas palavras. Não precisa se preocupar em falar palavras bonitas, não. Converse com Jesus Cristo como se você estivesse conversando comigo. Com alguém. A verdadeira oração é essa. Quando você conversa. Quando sai da alma. Quando brota do coração. Sem se preocupar. Com os erros de português. Como é que você vai conjugar o verbo. Se a palavra é bonita ou feia. Se você está falando no singular ou no plural. Isso não importa. Eu converso com Deus assim. Todos os dias. Sempre vou bater com Jesus Cristo assim. Eu e Senhor não dá. Desse jeito eu não consigo. Me ajuda. Me tira desse sufoco. Me tira desse buraco. Me tira dessa situação. Me tira dessas pessoas do meu caminho. Da minha vida. Da minha frente. A inveja. A maldade. A fofoca. A confusão. Senhor me cura dessa doença. Senhor me tira dessa situação. Essa é a oração verdadeira. Não é aquela do folhetinho que você fica lendo. Papapapapapa. Não. É do seu coração. Você está frente a frente com Jesus Cristo. E você pode fazer isso agora. Então ao som desta canção vai conversando com Jesus Cristo. Muito de silêncio assim. Só o som desta canção para você conversar com Ele. Fala com Ele agora. Amém. Amém. Amém Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Palmas para Jesus Cristo